Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E a resenha de hoje, gente, é do seguinte livro, que é um livro, tipo, muito famosinho, que é o Extraordinário, da RJ Palácio. E, gente, tipo, da Editora Intrística, eu não sei nem por onde eu começo a falar desse livro. Tipo, esse livro é emprestado e aqui atrás, eu admiro livros que tem pouco conteúdo atrás, porque é aquele livro que consegue, com pouco, falar muito e te convencer. Tem uma frase da Veja.com, ponto de vista de uma criança que, ciente da sua estranheza e do seu deslocamento no mundo, cria um manifesto em favor da gentileza. Eu acho que é muito isso mesmo, esse livro que ele te fala, assim, de gentileza, de uma forma tão sutil e descalada ao mesmo tempo, que eu não consigo nem definir. E aí fala, não julgue um livro pela capa, não julgue um menino pela cara. E aí, ele tem aqui essa ilustração que representa um pouco do menino. A diagramação dele é bem legal, que tem aqui um monte de menino com olhos, com dois olhos e somente ele com um olho só, e aqui atrás a reprodução. Não que o menino tenha um olho só, gente, pra quem não conhece a história, mas ele tem um tipo de deformação no rosto. E que do jeito que eles narram no livro, parece que o olho dele, um é abaixo, é como se fosse aqui assim, então ele é torto. Por isso que eles representam o olho, só pra mostrar que um tá fora do lugar. E aqui tem a descrição sobre a escritora, sobre o livro, e aí vamos falar do livro. Tipo, todo mundo, todo mundo não, né gente, mas muita gente já conhece o filme. E aí, só abrindo um parêntese rapidinho, tem muita gente que fala, ah, o livro é muito melhor, sempre tá. Tá, gente, eu realmente sei que ler o livro é uma coisa e ler o filme é outra. Mas geralmente eu não sou uma pessoa que reclama do livro, do filme. Eu costumo ler o livro, gostar do livro, e geralmente a adaptação eu entendo, tipo, ah, foi necessário. Só que esse é um tipo do filme que eu falo, putz, o filme sacaneou. O filme é bom? É, se você tivesse visto o filme sem saber da história do livro. Mas uns poréns sobre o filme, é porque eu achei que o menino ficou muito pirracento, ficou parecendo que ele tava fazendo pirraça, sendo que o menino sofreu pra caramba. Eles não colocaram, eu não sei se por questão comercial ou não, não colocaram o menino tão deformado, igual eles falam que o menino é aqui. E assim, não gostei muito. Eu achei que não passou a essência do livro, eu acho que não passou. Então agora vamos para o livro. Gente, esse livro, essa mulher, ela conseguiu fazer uma coisa que eu achei fantástica. Começa parte 1. Auguste. E sempre tem uma frase aqui na frente, de algum trecho de música ou de frase de pessoas negras. Aí depois vem aqui, é... Aí a gente abre aqui. Parte 2. Via. Aí depois parte... Parte 5. Just. Então vai passando as partes aqui e cada parte tem um pouquinho de... São capítulos pequenos com cada um tem o seu título. Só que o que eu achei mais fantástico é porque é o seguinte, cada parte é narrada pra uma pessoa. Então começa ele falando, depois a irmã dele falando, depois o namoradinho da irmã falando, ou não sei o que, toda hora um amigo falando. Só que o mais legal é o seguinte, a história vai se passando, e tem a hora que volta ele de novo, e a história vai se passando. Ah tá, eu tenho que explicar uma coisa. Esse menino tem a questão porque ele nasceu assim, e é tipo ganhar na loteria da loteria do universo. Porque eu acho que é uma chance de um em um bilhão da pessoa ter essa questão genética que fez ele nascer desse jeito. E aí ele foi sempre fabetizado em casa, e aos 10 anos eles decidem propor ele pra escola. Ele no começo não queria, mas depois ele aceitou o desafio. E aí eles levaram a escola durante as férias e chamaram alguns três principais alunos pra já conhecer ele, pra quando ele chegasse na escola ele não sentir tão deslocada. E aí a história começa, ele na escola, e mostrando o que aconteceu ao longo desse período todo. Tipo, a gente morre de dor, gente. Dá pra chorar arrores. Tipo, o Halloween é o feriado favorito dele, porque era a época que ele podia fantasiar. E era a única época que ninguém tinha nojo dele, porque ele tava fantasiado no... Então, ninguém sabia quem era ele de verdade. Então você fica assim, putz, a pessoa precisar amar uma fantasia de monstro, qualquer fantasia. Porque era o único momento que ele podia se sentir igual a todo mundo. É... Olha, é um tapa na cara. Sério. Você chora, você fica com vergonha dessas atitudes. Você fala, gente, o mundo precisa de gentileza. Mas enfim. Voltando agora, na estrutura do livro, o que eu achei legal dessa mulher? O que ela faz? A história não para de passar, gente. Então assim, ou melhor, a história continua andando, enquanto vai mudando de personagem. Então assim, ele começa contando a vida dele. Aí começa a irmã dele contando. Aí ela meio que faz um ganchinho ali do passado. E começa a contar a... Tipo assim, se ele contou até no dia que ele foi na escola, por exemplo. Ela começa a contar. Ah, eu tenho um irmão assim, assim, assado, assim, foi assim. E essa semana ele vai começar a ir pra escola. Aí, quando entra o outro personagem, que é o coleguinha da escola dele. Aí começa a contar. Ela vai lá atrás no passado da vida. Aquela pessoa contextualiza. Tipo, ah, eu fui chamada pra ir na escola, nas férias, porque vai ter um aluno novo, não sei o que. E agora a gente é amigo, papapá, e vai ter uma feira de ciência. Aí, a próxima pessoa que começa... Então assim, eu achei isso fantástico. Porque quando eu comecei a ver, e minha prima Carolina tinha até falado que... Era várias pessoas, a visão de várias pessoas. E quando eu foliei o livro, eu entendi. Eu pensei, gente, mas... Será que essa mulher vai contar a mesma história dez vezes? Eu achei que ia ser meio entediante, sabe? Mas ela conseguiu colocar a história na visão de várias pessoas. Mas mesmo assim, a história andou nesse período. Então, tipo assim, sério. Foi a primeira vez que eu li isso no livro, que eu me lembre. Enfim, gente. Eu achei, assim, que foi fantástica essa questão que essa menina fez. Porque, sério, o livro ficou muito bom aí. E foi olhando, que a gente vai lembrando de umas histórias. Se não me engano, o aniversário dele, tipo... Tem uma parte que ele fala do aniversário é... Ah, que achei. O meu aniversário é dia 10 de outubro. Eu gosto da data 10 do 10. E eu tenho isso também porque o meu aniversário é 9 do 10. Então, tipo, eu acho uma gracinha falar 9 do 10. E ele é 10 do 10. E aí, então é isso, gente. É um livro que, sinceramente... Eu acho que é uma leitura obrigatória. Porque ele ensina muito sobre gentileza. Tem cada cena. Tem uma situação de umas fotos. Tem gente. Eu não posso dar spoiler. Mas, putz, tem coisa que você fecha o livro e você fica assim... Que feio. Que feio que a gente faz. Enfim. E é um livro que também, além de ser famosinho e tal... Um dos motivos também que eu coloquei na minha lista de preferências de leitura foi porque... Porque ele foi uma recomendação do perfil literário do Gabriel Alves. Que é um amigo escritor. Que tem vídeos aqui com ele também. E aí, quando vai para as indicações, eu costumo dar preferência para poder dar continuidade aqui no canal. No mais, gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixe um like para ajudar na divulgação do vídeo. Se você tem algum amigo que ainda não leu o Extraordinário, compartilhe o vídeo com ele para convencê-lo a ler. Porque, sério, valeu muito a pena. No mais, não deixe de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. A gente tem resenha aos sábados. E vídeos especiais às terças. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.